Olha, o capitão demonstrou grande preocupação no dia de ontem. Conclamou, especialmente os políticos que foram eleitos na esteira Bolsonaro, e são muitos, inclusive aqui no Paraná, minha gente, que fiquem atentos e trabalhem até domingo. Que devolvam ao capitão grande parte dos mandatos que receberam da Ronda Bolsonaro. Eu não estou vendo os políticos profissionais trabalhando firme e forte. Mas nós, o povo, sabemos que devemos continuar a trabalhar firme e forte 17. 17 domingo, vamos continuar atentos. É preciso. A onda da Folha de São Paulo, data Folha, já começou. É sempre a mesma coisa. Chega na hora, eles querem dar o golpe. Por favor, atenção. Vamos trabalhar forte até domingo 17.